Obviamente que ele começa às 7h30, antes ele veio tomar café, tomar banho, usar as aulas necessárias para o trabalho, e isso não vai na tempo, porque ele já vai direto para o trabalho. Então, agora eu tenho que fechar aqui no live. É isso, viu? Acompanhamos parte do trajeto, ele tem mais ou menos 10 minutos, a gente está criando a chegada dele lá, a gente não está aí, a gente está aqui chegando. Mas, hoje a gente tem que nos acompanhar e mostrar essa coisa, inclusive com as pessoas das redes sociais, estão procurando, pedindo adeus, vai no teu honro. Então, esse não está sendo bem, e a gente vai acompanhar e vai descalizar sempre que você. O senhor e o Matheus, muito obrigada a todos os nossos filhos, agora a gente tem que perguntar que a gente vai usar um pouco, algumas respostas, até a gente vai dar um pouco diferente, para a gente fazer esse momento em sua casa. Então, tá, 7h27min agora, estamos recebendo mensagens, também, perfeitando a saúde do outro amigo, como o Matheus falou, né, o Matheus falou, tem gente pedindo para entrar no T5, no T11, tem na casa, que também para entrar no T3, no T7 e ainda, os amigos que saem do amigo, que vêm de autorada, vai, e a comunidade, a comunidade, a comunidade, e na comunidade, na comunidade, a comunidade, a comunidade, e na comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, Obrigado. 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 Obrigado.